Fala aí pessoal, beleza? Achei que eu tava de férias já, mas hoje o meu querido professor falou que tem um errinho no meu trabalho, então tem que ir hoje. E pra minha alegria, eu tinha deixado o carro no mecânico e estou sem carro. Então até ia de busão, mas como a coisa tá feia, né? E eu prometi que agora nas férias eu ia voltar a caminhar, correr aí pra dar uma emagrecida, eu vou aproveitar hoje pra ir pra faculdade a pé. É meio longe, mas tranquilo. Vou e volto, chocando os ovos, pegando as coisas do caminho, vamos ver se dá bom. A última vez que eu fiz isso, que inclusive eu fiz um vídeo, veio umas coisas boas aí, né? Então vamos lá. Começando a semana também, ó, zero quilômetro, né? Pegamos aí 76 mil de Stardust hoje, agora não tem mais o lance dos 50k de Dust, mas aproveita aí pra gente ver quanto que a gente andou, né? Então bora lá. Caixa do sétimo dia, vamos ver qual vai ser a decepção strong de hoje. Deixa eu só pegar a missão aqui. Squirtle, depois eu capturo. E vamos lá. Stardust, iniciar o encontro. Latias. Vamos capturar ele aqui e ver se é bom. Adivinha, adivinha. Strong, mas é lógico, mas é óbvio. Houve o que o T-Fly mandou lá de Chicago, Illinois. Vamos ver. Um Budil. Esse aqui ele tava lá no Golfest e mandou pra gente, vamos ver se é bom. Ataque 15, mais ou menos, hein, T-Fly. Que isso, olha lá. Vamos ver se aparece a cidade. Vai, vai, olha lá. Chicago. Ovo do Golfest, hein. Pô, podia ter vindo uma coisinha melhor. Ovinho de dois. Nossa. Mais um ovinho de dois. Togepi. É. Agora tem que vir coisa boa, não é possível. Quatro ovos de dez. Ai, peraí. Mauali? Novo de dez. Essa eu não sabia. Ataque, defesa, lixo. Vamos ver. Oh, baby. Chimeste, né? Xingling, ataque, 14. Lixo. Ah, só mostra dois agora, né? Tá bugado. Vem um Haltes, que é Strong. E um Dratini, Strong. Nossa, que beleza, hein. Mas calma que tem mais. Tem mais quatro ovos de dez aqui. Caio, você começou no meio da tarde. Já tá anoitecendo. E você ainda não chegou. Eu sou lento. Eu sou uma pessoa lenta. Eu só corro em dia da comunidade. Aproveitar e colocar meu Pokémon nesse ginásio aqui. Tá com vaga. Que esse daqui é um que eu tô mais ou menos perto do ouro já. Consegui juntar algumas frutas aí desde que eu acabei aquele vídeo do ginásio. Já taco aqui. Maravilha. Mais um ovinho de dois. Agora vai, hein. Não é possível que eu só vou chocar coisa ruim hoje. Aff, velho. Olha, eu não vou enganar vocês não, viu. Na volta, eu peguei uma carona. Porque é o seguinte, ó. Calma aí. Antes deixa eu comentar. Que a ida deu 11 quilômetros. 11.5 mais ou menos. Eu tô com 11.9 aqui. Agora já tá na volta. Porque é o seguinte. Falta em torno de 2km. Pra chocar bastante ovo aqui. Aliás, acho que quase todos os finais. Então, eu pedi pro meu amigo Felipe me deixar 2km de casa. E aí eu volto aqui agora chocando esses ovos que faltam aqui. Dois ovos de 5 vai chocar agora. Tá gravando, tá, né. Também tudo escuro, né. Não tão vendo é nada. Desculpa aí, pessoal. Eu calculei a maior distância, viu. Eu acho que só vai chocar eles dois agora. Um Wynald Strong. E os outros ainda não. Eu já vou chegar em casa aqui. Tô em uma rua de casa já. Nossa, banera. Então eu vou jantar. Tomar um banho. E saio pra andar mais um pouco. Pra terminar de chocar o resto, beleza? Pronto, vamos lá. Enquanto eu assisto a live do Jaca aqui, ó. E, e, e. Vamos ver. Beldum. Bom, bom. Eu não tenho um Beldum sem até hoje. Eu queria. Vamos ver o próximo. E, e, e. Fibas. Tá. Melhor que nada, né. Só mostra dois, né. Vamos ver lá agora o que que chocou. Slacote e Larvitar. O Larvitar é Strong. O Slacote é Strong. O Beldum... Ah, meu Deus. Três Strong, velho. O que que é isso? O Fibas HP Ataque 15. Beleza. Acho que o Jaca tá com mais sorte que eu lá na live, viu, do que eu chocando ovo aqui. Ovo de cinco agora. Clamper. Clamper. Ataque 15. Tá. Vamos ver o outro. Último agora, hein. Pra fechar o vídeo. Só porcaria até agora. Meu pai do céu. Ô, Jaca. Dá uma sorte pra nós aí, Jaca. Pelo amor de Deus. Tá feia a coisa aqui. Bom, deu ruim, pessoal. Infelizmente, deu ruim. A única sorte que eu tive aqui, entre aspas, né. Foi. Nesses dias aí dos bônus de spawns, as coisas do Goal Fest. Foi esse horse shine aqui que eu peguei em casa. Brilhou aqui em casa. E aí, um snoopo e um suinube aí, né. Mais ou menos, mais ou menos. Mas beleza. Espero que vocês estejam tendo mais sorte que eu aí. E se preparar agora pro bônus do Goal Fest que começa nessa terça-feira, beleza? Quem sabe aí já lança as missões do Jiracha. Não sei como que vai ser. Mas com certeza a gente vai correr atrás muito rápido e fazer como sempre aí, beleza? Valeu a todos, pessoal, por terem assistido. Um forte abraço pra vocês. Um forte abraço pros Jaca, pro Wesley e pra todo mundo aí. Falou, até mais!